Uau, isso fui eu que fiz isso, isso é amazing! As oportunidades que vem à tua frente quando tu tens o 9º ano e és bem solteira não são muitas. Quando eu comecei a trabalhar no hotel, precisava de um escape criativo. Então, comecei outra vez a desenhar e a pintar. Era arte, 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 até adormecer. Comecei a ter um sonho de um dia conseguir ter um trabalho que eu gostava. Fui a um jantar de anos com uma amiga minha e ela começou a falar no sítio onde ela trabalhava, faziam bootcamps e em 4 meses mudavas de carreira. Se tu gostas de puzzle, adoras resolver problemas, tu vais adorar. E eu comecei... Ok, não tenho nada a perder, vou experimentar. Acho que eu vim com muita bagagem. Senti que ano no ano, e eu pensei, não sou capaz. Todos os dias a minha filha começava a chorar. Eu tentava explicar que o homem estava a estudar e que as coisas iam ser melhor. Mas era mesmo, mesmo muito difícil. A primeira coisa que eu escrevi era console.log.bats. E aparece tipo um Bats no computador e eu... Uau, isso fui eu que fiz isso, isso é amazing! Comecei a sentir tipo um paralelismo entre arte e programação. Quando tu estás a desenhar e a pintar, às vezes tu entras em a zone. E tive a mesma sensação quando estava a programar. Que era estar horas e horas e horas à frente de um computador. Mas a divertir-me. E de repente eu olho... Ih, já são 3 de manhã. Começou a fazer sentido para mim. Levaram-me para uma sala. Eu pensei que iam ser expulsa da academia. Não sabia o que estava a passar. E perguntaram-se eu gostava da academia. Eu, sim, gosto muito. Queres ficar? Ou o quê? Porque eram só explosões na minha cabeça. Põe um deer in headlights moment. Não estava mesmo nada à espera. Acho que não é cheesy dizer que isto muda a vida das pessoas. Acho que é mesmo verdade. Adoro estar aqui. Isto é o meu trabalho muito.